Nunca, nunca me cansarei de ouvir essa música, fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com Battle Block Feeder, que é esse jogo maravilhindo que nós gostamos tanto de jogar, cara, vamos nessa, deixa eu dar uma olhada aqui na galera, acho que não tem ninguém que me agrade, eu vou ficar com esse tiozão aqui mesmo porque ele é maravilhindo, tá? Vamos nessa, eu vou dar um pronto aqui porque, ok, porque pronto é sempre bem-vindo e por algum dia o meu chroma aqui tá bugando, se liga Porra, chroma aqui não bug, cara, seja bacana, seja bonito, seja maravilhoso, seja um cara legal, seja um cara divertido com as pessoas, por que que você buga, cara? Eu não compreendo, eu não compreendo Chroma aqui é uma parada meio complicada, cara, porque você realmente sofre, brother, pra poder manter o chroma aqui, acho que assim já tá bom, ou vocês querem que eu termine de fazer a parada? Agora sim, acho que já não vai ter mais problemas, voltamos aqui com o nosso game, vamos nessa, cara, tem que arrumar uma parada assim ao vivo, eu deveria cortar, mas aí eu já não corto, porque eu acho que assim fica uma parada mais natural, velho, nem tudo são rosas na vida de um youtuber, cara, principalmente quando você tem uma camisa atrás da sua coluna E deixa ela torta e sua arena de disco já começa a deslizar ali em L4 e L5, que é onde obviamente tem as maiores chances de dar merda e dará merda, cara, porque o barato é louco e o processo é lento e quando acontece, acontece só de uma vez, velho Então eu prefiro que seja rápido o processo, por que de qualquer forma vai ser tudo rápido mesmo, vamos nessa, cara, eu já tenho que feitar aqui o gato gigante, motherfuckerson, let's go Pua! Você tem que correr, você não pode correr, porque isso é uma corrida contra o... Vamos nessa, galera, temos que fazer a boa Tá, very good Eu não vou... Obviamente eu... Eu quero pegar todas as joias, tá Isso... Isso é algo que eu realmente quero, não Não, 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 não Só que eu quero fazer isso aqui no menor tempo possível, então eu posso me ferrar nisso aí, ok? Vai Isso não é legal, cara Caraca Eu vou vazar, eu vou vazar Não deveria, mas eu vou vazar Uh Não, isso não foi nada nice, ok? Isso não foi nada legal Eu achei que eu tinha me dado bem ali, só que... Quando na verdade eu me... Trepei, brothers Nice Aqui eu vou descer loucamente Beleza Uh Não sabia que isso funcionava assim Ok Me deu uma colher de chá por isso Ah, cara As músicas desse game são... São maravilhinhas, sério É... É uma parada sensacional Olha, o cara ali se fudeu Fico feliz Quero que se fuda mesmo E vamos nessa Parada de vidro aqui Não compreendo o que é, mas... Realmente, bicho Sério O que? Muito legal, galera Muito legal Provavelmente teria outra coisa ali Só porque eu acabei... Sei lá Só deixando a parada passar Eu... Poderia Eu poderia Tentar pegar Todas as coisas do andar, galera Só porque Eu acho O que? O que? O que? Realmente, bicho Isso foi sério Tá, a parada é por aqui, velho Olha que vacilo da minha parte, não? Olha que vacilo da minha parte Vem, tio, do tio-san Excelente Já vou colocar aqui pro lado Já saí aqui em uma próxima parte Que, aliás, eu não faço ideia De como eu tenho que proceder aqui Mas eu acabei de descobrir Oi Muito legal Muito legal Muito legal Eu sou o Gold Nice Caracas Tinha tudo pra dar certo Meu Chroma aqui tá meio bugado, galera Porque... Claro, né? Claramente a minha iluminação é, ó Uma bosta Como? Não Com certeza não é assim, boys Mas eu também já não vou parar aqui pra descobrir Vamos nessa Aqui foi fácil Uh... Alright Eu acho Beleza Um bang aqui Esses caras são bem chatos Really? Não, para Para Só pula What the fuck, cara? Por que ele não pula? Sério O comando O comando está sendo dado Chave maravilhinda Muito bom, galera Bem feito Bem feito O que? Rosas Rosas pra você, meu amor Famoso Famoso? Tem que ser famoso agora O que é famoso? O que é famoso? O que é chocante Porque essa coisa Tinha como Duru Com o lado De salada Mas o melhor De tudo Os performances ririgantes Têm o teatro Burstando nas cenas Com excite... Um rato Eu acabei pulando a parada Sem querer, velho Que vacilo, Jesus Meu Deus Que vacilo Tem uns quantos Quantas fases É no total, galera Eu suponho que seja Pelo menos umas oito Já estou na três Tá, tá fluindo Tá fluindo bem Capítulo 3 Arrumando as coisas Deixa comigo Deixa comigo Na verdade É, eu vou continuar Porque foi tão pequena A última coisa lá, né, velho A última fase Que eu vou Que eu vou fazer essa aqui Na melhor E na mais rápida velocidade Possível Novamente Eu sinto o meu Chroma bugando, né Mas dois cliques Ele volta ao normal O que é muito louco É, meu brother É, meu bruxo As coisas... Ah Não consigo subir ali As coisas já começam A ficar louquíssimas Ok Não funcionou Da maneira Que eu esperei Que funcionaria Mas tudo bem Olha que sapadinhos ali Eu nem precisava Daqueles queim, né, cara Isso foi Muito bom Daqui eu já posso Vazar, galera Não sei se vocês notaram Mas eu não quero Fazer isso não, tá Olha Isso aqui é muito Safadinho Tá Que diabos Que diabos Que diabos Que diabos Alguém explica isso aí Alguém explica isso aí Por favor Tudo bem Eu vou Por aqui mesmo Olha só Peguei as... Chupa Chupa Beleza Agora eu posso morrer Não tem problema Como já falei pra vocês Algumas vezes Você Não precisa se preocupar Em relação a esse tipo de coisa Tá Agora Ok Vai Satanás E daqui eu consigo Simplesmente sair voando Pro outro lado Excelente, galera Muito bom Vamos nessa Sai mal Sai da tela Obrigado Peguei tudo? Será? É, peguei tudo Caracas Essa primeira fase Foi bem simples, né, cara Mas normalmente é assim mesmo Eu deixei as últimas Três fases Do outro andar Pra lá Mas tudo bem também Tá, na real Não sei como que eu vou fazer aqui Mas eu vou descobrir agora Beleza Essa aqui é uma célula de energia Não sei se vocês já tinham notado isso Essa célula de energia Quando você encosta ali em algum lugar Ela Ela tende a funcionar Isso não foi legal da parte de vocês, tá? Filho da Lontra Por que você faz isso, cara? Beleza Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não É porque nós não temos tempo a perder, guys Money calls power Time calls power Isso aqui acaba em algum determinado momento Claramente eu não sei Mas eu posso Fazer isso aqui Que eu tinha quase Eu tinha quase certeza que era assim que funcionaria Na real Na real Eu vou tentar pegar essa asa aqui de novo Porque eu gostei dela Se eu consigo ficar com essa asa eternamente, será? Porque se sim, é bem legal Vai Vai A maioria das pessoas se preocupam e morreram Nessa ordem O que? Que que foi isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Ah! 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 Sério? 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 Beleza, o cara ali foi pro limbo Opa! Olha que interessante o que que eu tenho aqui Uma passagem que eu não tô conseguindo chegar nela Ai, caracas, mano Eu quero a passagem Isso aqui vai me levar a locais ocultos Ou não Beleza, como vocês nem sabem Agora eu já posso, sei lá, morrer Que o Bang vai ser louco Eu só vou botar por aqui E Didi, madafoca Saída aberta Ah, olha só que legalzinho E faleceram Beleza Ok, consegui aqui mais uma moedinha O que é super bacana e excelente e maravilhoso É mais do que eu necessitava pra esse momento Vamos nessa, galera Vamos nessa Como eu tava falando pra vocês no começo do vídeo O problema de um chroma aqui É que a dificuldade maior dele é justamente a iluminação Eu tenho uma iluminação que tá aqui na minha cabeça E aqui do meu lado esquerdo tem Que no caso de você é o direito, mas enfim Do meu lado esquerdo tem uma iluminação Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu quero muito descobrir Como Diabos Eu passarei Ali Ok Ok Fez todo o sentido do universo agora Quando você What? Um ficou funcionando, mas tudo bem Não me atrapalhou Quando você toca em um O outro ele... Entendi Entendi Entendi, galera Sai do barco E agora? Ok Empurrei pra cá Empurro o barco E let's go Excelente, cara Agora eu tenho um barquinho Quem que tem um barquinho agora? Chupa essa sociedade preconceituosa Não Jogo troll Me jogou direto ali pra parada, mano Que malocagem, velho Sério Por que que esse jogo faz isso? Esse cara aqui não tem como matar Segundo a galera que me assiste Então Beleza Então eu só aceito Jesus, né? Porque Paciência Chupa essa Chupa essa What? Como assim, cara? Que loucura Ok What? Por que você faz isso, joguinho? Um gato e o seu bumerangue Morre Não Jogo troll Beleza Ai Não faz sentido eu peitar aquele cara Nem esses, mas Sai Faleceu Beleza Mais um Eu já Eu já consegui matar Sai, linguarudo Lambei a bunda da tua avó Aquela gorda Beleza Ele é um gato gordo, mano Olha que filho da garça Não, tio Sério Não tenho Não tenho saco pra você, guy One more Beleza Saída concluída Saída concluída Fase concluída E GG, mano Vamos nessa Excelente Sand clear Beleza Não consegui pegar a última parada Mas ainda assim eu recebi nota A, galera Três fases nesse mundo Era mais do que a gente precisava Galera, eu paro por aqui Espero que vocês tenham Espero que vocês tenham gostado Meu nome é o Lismar do canal Clique no play É nóis que voa Um beijo Um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus Claro Quer acreditar nele? Por gentileza Não deixe de avaliar Comentar e adicionar Só por isso que realmente gostou Isso vai ajudar demais Na divulgação do vídeo E do canal Belezinha, galera É isso então Valeu Tchau, tchau Fui